Olha aí galera, ali está o rolo da corrida Está passando, está acabou Olha aí ó, esse aí é o meu, né, amarelinho E ali tem um azulzinho, está vendo? O azulzinho é dela Olha só o que tem a filha da palma 1 E o somzinho vem ali de trás, ali está rolando a corrida E o somzinho vem ali de trás, ali está rolando a corrida E o somzinho vem ali de trás, ali está rolando a corrida E aí Obrigado.